Tudo bem, pessoal? Hoje eu vou estar falando sobre o uso de melatonina na dor de cabeça, o que tem na literatura médica em relação a isso. Então, basicamente, a melatonina vai ser produzida por uma glândula endócrina, denominada glândula pineal. É uma glândula pequena que fica bem no centro do cérebro. Basicamente, para não me alongar, qual é a função dela? Ela traduz os estímulos do ambiente em estímulos endócrinos, ou seja, ela converte a informação do ambiente em estímulos endócrinos. Por isso que ela ajusta no corpo o ritmo circadiano. Por isso que ela é fundamental nesse processo. Em 1989, alguns pesquisadores já encontraram níveis de melatonina mais baixos nos pacientes com enxaqueca, nos pacientes que apresentavam transtorno de déficit de atenção e nos pacientes autistas. Depois disso, foi se encontrando as outras propriedades dela. Então, ela tem um caráter antioxidante, então diminui o processo de oxidação, diminui as citocinas inflamatórias, tem uma propriedade anti-inflamatória, propriedade ansiolítica. Tem um vídeo que eu coloquei onde demonstra, onde tem um estudo, que você utilizando pré-operatório, ela diminui a ansiedade igual ao midazolam. Nos pacientes, logicamente, sem transtorno de ansiedade, mas ela tem uma redução nos níveis de ansiedade. Bom, em 2004, teve um estudo que demonstrou a eficácia dela do uso de 3mg antes de deitar para a prevenção de enxaqueca, mas atualmente alguns estudos mostram que a dosagem de 4mg é eficaz no alívio da dor, tanto na tensional, na dor de cabeça diária, aquela que vem decorrente da tensão, do estresse, aquela dor de cabeça normal que as pessoas têm usualmente, e na prevenção de enxaqueca. Então, isso são estudos recentes, né? Dosagem de 4mg. Então, você tem várias questões relacionadas à melatonina e à dor de cabeça. Cada vez mais tem estudos. Você tem uma boa tolerância à droga, né? Não tem tantos efeitos colaterais. E ela hoje, no Brasil, pode ser manipulada, né? Então, ela não é encontrada para venda, mas ela pode ser manipulada. Tudo bem, pessoal? Então, o vídeo de hoje era isso. Obrigado, até a próxima!